Olá, meu povo lindo! Muito bem, nós agora vamos começar mais uma aula. E como é que vocês estão? Estão todos bem? E aí, o que vocês estão fazendo além das aulas? Estão se divertindo? Que bom! A gente precisa ter um momento de descanso e a gente precisa ter o nosso momento de aprendizado. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. A aula 47, dia 14 de maio, uma sexta-feira. Quem não gosta de uma sexta-feira? Ó, já está vindo o seu descanso. A área de hoje é Ciências Humanas. O tema, elementos da natureza e impactos ambientais na água. O nosso calendário, como você já sabe, ele é o nosso companheiro de todos os dias para ensinar a gente a sequência das datas dos dias da semana e de como a gente se organizar. 14 de maio, uma sexta-feira. Vamos lá? Hoje nós vamos começar com a história dos dois peixes. Isso mesmo! Paiá e Apapá. Paiá e Apapá são dois peixes que vivem em pequenos rios e se encontram perto do verão em um rio bem maior chamado Rio Verde. O rio de Apapá fica próximo a uma fábrica e o de Apapá próximo a um pasto de gado. Os dois conversam e Apapá pergunta para Apapá. Quando está a água do seu rio? O que será que Apapá vai responder? Apapá reclama que não acredita mais que possa encontrar comida em abundância no seu rio e que ao nadar sempre se esbarra em resíduos que ficam flutuando pelo rio. O peixinho comenta que vê os homens do pasto jogando as fezes e os outros dejetos no rio e acredita que isso pode prejudicar a comida e a passagem. Olha só, gente, como está o rio onde o nosso amigo peixinho mora. Paiá concorda com o amigo e diz que percebe a mesma coisa em seu rio. Ele disse que já encontrou um cano bem grande que despeja o esgoto no rio e que vem justamente da fábrica que tem lá perto. Olha só a situação do rio que Apaiá mora. O cano do esgoto que ele falou. Olha só, gente. Os peixinhos não sabem o que fazer para mudar a situação e desejam ir para um lugar melhor. Então, Paiá contou a Apapá que o seu amigo conhece um rio muito lindo chamado Rio Azul e que fica perto de uma reserva florestal. Olha que lugar lindo. A Apapá ficou empolgada com essa notícia e sugeriu que os dois nadassem até lá para conhecer este lugar maravilhoso. O caminho é duro, mas os peixinhos são corajosos. Será que eles vão conseguir chegar nesse rio? Então, turminha. Na última aula, nós estudamos sobre as condições climáticas. Nós estudamos sobre a variação do tempo durante o dia. Que o dia muda, né? Assim, às vezes o dia amanhece bem quente e termina chuvoso ou começa chuvoso e termina quente. Que durante todo o dia, o tempo sofre mudanças. Também estudamos o clima, que as estações do ano deixam características permanentes durante determinado período do ano, durante muitos e muitos anos. O clima, ele não varia como o tempo que muda o dia inteiro. Todas as vezes em que muda a estação, muda o clima. A gente percebe isso porque o verão, o clima, nos dá um tempo diferente do inverno, do outono. Olha só como nós estamos. Nós estamos no outono e o tempo está friozinho, tem chovido mais, tem ventado mais. Essas são as características da estação em que nós estamos. O clima nas estações, ele é permanente e o tempo durante o dia, ele é passageiro e ele está sempre em mudança. Hoje, de tudo que nós vamos ver da natureza, os elementos da natureza é a terra, o fogo que representa a energia, a água e o ar. Mas hoje, em especial, nós vamos estudar o elemento da natureza chamado água. Vamos lá? Olha que coisa linda. Esse é o rio Amazonas. Parece uma cobra, né gente? Olha quantas curvas de um rio tão lindo e pertence ao Brasil. Olha o rio Amazonas, visto lá de cima do céu, através dos satélites que registram todos os movimentos que acontecem aqui embaixo na terra. Olha o tamanho do rio Amazonas, olha o tanto que ele é distribuído por todos esses lugares em azul, é onde a água do rio Amazonas chega. Pode não chegar com o nome rio Amazonas, porque quando eles vão mudando de lugar, muda o nome. Mas ele é o rio principal que alimenta todos os outros rios que saem dele. E esse aqui é na nossa Bahia. Esse aqui é o rio São Francisco, na cidade de Paulo Afonso. Olha só, aquelas setas vermelhas que a Pró colocou lá ao fundo da imagem, ali ainda faz parte do rio. A Pró passou nessa ponte. Gente, dá um medo de olhar para baixo, mas o lugar é muito lindo e a Pró já foi olhar mais duas vezes. E esse é na nossa cidade, o rio Jacuípe, pertinho da gente. Esse é o nosso planeta no seu movimento de rotação. E apesar do nosso planeta se chamar terra, ele é o planeta água. Porque toda essa cor azul que você vê aí no nosso planeta, enquanto ele está circulando assim, dançando, é água. São as águas dos oceanos e dos mares. Quando o astronauta, a primeira vez, pôde olhar a Terra lá de cima, ele disse que não viu uma coisa mais maravilhosa do que o nosso planeta. E ele viu que o planeta era azulzinho. Parecia todo de água. Imagina, que coisa mais linda, você olhar o seu planeta lá de cima, olha e vê isso aí que nós vemos hoje pelo computador, nos livros. Mas, o que é a água? Pra que serve a água? Qual a importância da água? A água, meus amigos, ela é indispensável para a vida na Terra. Todos os seres vivos dependem dela para viver e sem ela não existiria vida no planeta. Olha só, os vegetais, as plantas, os insetos, os animais de grande porte como o elefante. Os animais de pequeno porte como a formiga, até as borboletas e as abelhas. O ser humano, todos nós precisamos da água. A água nos sustenta. Sem a água, não existiria condição nenhuma de nós vivermos no nosso planeta. A água também tem suas características. A água não tem gosto, a água não tem cheiro e a água não tem sabor. Isso mesmo. Se você pegar a água para beber e a água estiver com um cheiro estranho, estiver com uma cor diferente, que não seja transparente e que tenha um gosto, essa água não está boa para você beber. A água, ela é líquida, mas ela é formada por dois gases, o oxigênio e o hidrogênio, que se encontra na atmosfera terrestre. Essa camada de ar que envolve todo o nosso planeta. Água. Onde encontramos a água na natureza proelida? Nas geleiras. Água doce, nós encontramos nos lagos, nas lagoas, nos rios, nos lençóis de água que são subterrâneos. Ficam lá, 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 lá embaixo no chão. E a gente precisa cavar para encontrá-los. Encontramos a água salgada em toda a superfície. Lembra do globo, o planeta Terra girando que eu mostrei para vocês? Toda aquela imensidão azul é a água dos oceanos e dos mares. E ela é salgada. Também encontramos a água, amores, nas nuvens, que o vapor de água se junta, forma as nuvens. E quando elas estão bem pretinhas, bem carregadinhas, elas precipitam, ou seja, chovem. Existe bastante água na natureza, mas isso não significa que ela seja boa para o consumo. Nem para beber, nem para cozinhar os alimentos, nem cuidar da nossa higiene. Apesar de ter muita água no nosso planeta, muitas das vezes essa água está poluída ou contaminada. As águas das lagoas, dos riachos e dos rios, muitas das vezes, elas não estão adequadas para as nossas necessidades. Hoje em dia, milhões de pessoas não têm acesso à água de boa qualidade. E um dos motivos está na contínua poluição dos rios e mananciais, pela falta de cuidado do homem. Essa é uma água poluída. E essa é uma água contaminada. Como a gente sabe a diferença? A água poluída, meus amores, a gente assim que olha para a água, a gente percebe. A gente enxerga na água poluída, pneus, garrafas, sapos, objetos descartados, fora do seu lugar adequado. Então, quando a gente joga o lixo de qualquer forma, quando chove e esse lixo é arrastado, ele vai sempre procurar um leito de rio à beira do mar e ele vai estar sempre lá, contaminando a água. A água poluída é mais fácil da gente identificar. Você teria coragem de beber a água de um rio que estava cheio de lixo? Não, né? Não. E a água contaminada, a gente não consegue, somente com os nossos olhos, ver que ela não está boa para consumo. Ela vai estar cheia de micro-organismos. Germes, bactérias, vermes. Então, essa água, ela não está boa para consumo. E se nós bebermos dessa água, aí a gente vai ter ânsia de vômito, a gente vai ficar enjoado, vai ter febre, vai ter diarreia, porque essa água não vai fazer bem para a nossa saúde. E a água, ela tem uma utilização para a manutenção, tanto da vida, quanto das atividades na nossa comunidade. A água, além do uso doméstico, a água é fundamental para atividades econômicas, como a água pecuária, que é a criação de gados e o cultivo da terra. Quando a gente planta coisas que vão servir para a alimentação. A água também é fundamental para a indústria, para a mineração. A piscicultura. Gente, piscicultura é quando o homem utiliza a água dos rios, ou ele faz açudes em uma terra e ele vai criar peixe. E isso é a criação de peixes. A água também é fundamental para a navegação. É, muitos lugares, principalmente lá naquela região que a Pró mostrou para vocês, o Rio Amazonas, as pessoas têm carro, têm moto, têm bicicleta, mas o transporte principal são as embarcações, as canoas, os navios, as jangadas, para atravessar, porque tem muito rio naquela região. A água também é importante para o nosso lazer. Nós vamos à praia, muitos clubes aproveitam a água do rio, a água do mar e transformam em piscinas naturais, fazem aquela estrutura tão bonita, aproveitando a água da natureza. E a água, meus amores, também serve para a produção e a geração da energia. Essa é a energia que nós utilizamos em casa, que ao clicar no interruptor, acende as luzes, ou ao colocar a tomada naquela que fica lá na parede, o aparelho liga. Essa energia que nós usamos vem da força das usinas hidrelétricas, a força da água que gera essa energia. Essa é uma foto da piscicultura. Esses peixes estão sendo criados em tampas. Aqui, a Pró trouxe a ilustração de um lazer, onde utiliza-se a água. E aqui, uma usina hidrelétrica. Lá atrás é a represa, onde a água é armazenada e depois ela é solta. Com essa força que a água desce, movimenta umas turbinas que ficam lá embaixo e produz uma energia que vai ser transformada nessa, que nós usamos na nossa casa. A navegação. Ah, gente, isso aqui que eu trouxe é lá no Rio Amazonas. Uma balsa empurrando aquela... Tipo uma jandada gigante. Ela empurra de um porto a outro porto. Ela transporta mercadorias, carros, passageiros, materiais hospitalares. Tudo que você imaginar é transportado assim nessa região. A pecuária. No texto tinha agropecuária. Mas a Pró trouxe separado para você entender. A Pró explicou que a agropecuária é a criação de animais e o cultivo das coisas que nós nos alimentamos, que brotam da terra. Pecuária é a criação de gato. E a agricultura é o cultivo da terra. Olha onde a água está sendo utilizada. Na irrigação de uma fazenda. Essa é produtora de cor. A mineração, de onde se extrai o minério, onde vai construir... Tudo que vem do metal. Tudo que é metal é retirado da mineração. Ouro, prata, ferro. Entendeu? Dessas atividades que a Pró mostrou para você, as que mais afetam e contaminam a água na natureza são a agropecuária, a indústria e a mineração. Nós precisamos, sim, das atividades econômicas, porque nós precisamos ter uma fonte de renda. Mas essas três atividades, elas agridem muito a natureza. Principalmente a água e o sol. Essa é uma represa de uma usina hidrelétrica. Toda aquela parte azul que você está vendo ali atrás era floresta, onde um rio passava. Mas quando se constrói a represa, essa água, para chegar nessa altura, ela alaga toda a mata. E os animais acabam fugindo dali e se alojando num outro lugar que não era a casinha deles. As pessoas que moram naquela região também precisam sair dali. Essa aqui é uma barragem de rejeitos. Eu não sei se vocês lembram, mas há algum tempo atrás houve o rompimento da barragem de uma cidade chamada de Brumadinho, em Minas Gerais. E uma lama bem escura, avermelhada, tomou conta de toda aquela região. Ali eram os rejeitos. Escava, retira o minério e precisa lavar para tirar o que não é útil para aquilo, entendeu? Para a produção dos metais, das ligas de metais. E é feita uma barragem, aquela água suja fica toda ali. E infelizmente, às vezes, essa barragem rompe e contamina o chão que vai contaminar os lençóis de água que ficam no subsolo. E aí, meus amores, a gente não pode mais se alimentar. Nem dos vegetais produzidos naquele solo, nem comer a carne dos animais, nem tomar o leite dos animais que moram naquela região e as águas dos rios e das lagoas ficam inapropriadas, tanto para o consumo quanto para a pesca. é muito malefício por causa dessa atividade econômica que faz esse tipo de barragem, apesar de que a barragem é necessária. Os impactos ambientais da água no planeta. Um rio cheio de lixo com os peixes mortos, a barragem de rejeitos, os esgotos das indústrias jogados nos mananciais, nas nascentes dos rios, a água que sai das tinturarias, as tinturarias é onde pintam, dá a cor das roupas, dos tecidos que nós usamos para fazer as roupas, quando são descartadas no rio, e isso gera a morte de milhares de peixes, a contaminação da água, e nós deixamos de aproveitar um bem natural que dele depende de toda a vida. Para a Elida, e como é que as vaquinhas tão bonitinhas poluem a água? Por que, meus amores? Na agropecuária, os animais de confinamento eles se encontram em uns alojamentos bem grandes e tem um lugarzinho. Se você olhar bem a foto, tem parecendo uma pelinha embaixo, aonde cai a urina e as fezes desses animais. E quando vão lavar, ele vai para uma tubulação e muitas das vezes acontece o que está aqui nessa foto ao lado. É despejado no chão e ele vai ao encontro do rio e contamina toda a água. Aqui é a contaminação pelo chorume. Lembra, numa aula de ciências que nós estávamos falando sobre a importância da reciclagem? Nós falamos sobre o chorume, um líquido mal cheiroso que escorre dos lixos. Esse aqui é o chorume bem acumulado e quando for um período de chuva, ele vai ser arrastado até o rio mais próximo e ainda vai contaminar o chão. E esse é o desgaste do solo por causa da irrigação na agricultura e fica estragando o solo e ainda recebe. os agrotóxicos que muitos fazendeiros usam e prejudicam o solo e essa água quando se junta com esses sólidos dos agrotóxicos, dos pesticidas que mantém os vegetais, as plantas saudáveis, vivas por mais tempo, não saudáveis, mas vivas por mais tempo, entra no solo e vai procurar o linsol de água que está lá embaixo, aquela poça de água bem limpa que seria ótima para nós consumirmos. O descarte de água com os resíduos das indústrias, da agropecuária, da mineração e dos dejetos de esgotos domésticos são responsáveis pela morte de milhares de peixes, pela poluição dos rios e mananciais e a falta de água limpa. Vamos listar algumas formas de nós usarmos a água? No que é que você em casa usa a água? O que a Proelida usa a água? Vamos ver? Através desse desenho, você consegue recordar no que você utiliza a água em casa. Vamos lá? Como é que você utiliza a água em casa? Na higiene pessoal, na preparação dos alimentos, na limpeza dos ambientes, na lavagem de roupas, na irrigação. Quando a gente molha uma plantinha, molha uma grama, é uma irrigação, nós estamos aguando aquele vegetal. A criação de animais, nós também utilizamos a água nas indústrias e nas fábricas como nós vimos, nas atividades de lazer. Agora, nós vamos ver o consumo de água dentro de casa, o consumo doméstico da água. A Proelida fez essa tabelinha colorida para vocês verem no que é que a gente mais utiliza. A água, nós utilizamos constantemente torneira, chuveiro, descarga, nós lavamos a roupa, esse e outros que aparecem aí é porque você pode lavar a varanda da casa, lavar a bicicleta, carro, moto, certo? E esse vermelho, a Prá colocou de vermelho para chamar atenção. Vocês já viram esse nome em algum lugar? Vocês já ouviram esse nome? Desperdício? Pró, eu já ouvi, mas eu não sei o que é. Muito bem, meus amores, o desperdício é aquele momento onde a gente já sabe que a água é importante e que precisa ser preservada e conservada, mas a gente escove os dentes e deixa a torneira lá, ó, aberta o tempo todo. Ou tá achando que a hora do banho é o devóiço, e aí você começa a se empolgar cantando e o chuveiro tá lá, ó, e a água tá indo embora. Ou quando você sabe que é melhor lavar a varanda ou a casa utilizando o balde e você vai com a mangueira, lavar o carro, a mota, a bicicleta de mangueira também. Todas essas coisas estão dentro dessa faixa vermelha da tabela que a Pró colocou. A taxa de desperdício. Entendeu? O desperdício é quando a água não está sendo bem utilizada ou não está sendo reaproveitada. Com relação às atividades econômicas que dependem da água, a Organização das Nações Unidas, ONU, diz que a agricultura e a alimentação são as atividades que mais consomem água, mas que a agropecuária e a indústria, elas, além de consumirem, elas desperdiçam e não reaproveitam a água da forma correta. E por incrível que pareça, a agropecuária, que é a criação do gado e o cultivo da terra para a nossa alimentação, eles consomem mais água do que uma indústria. Doméstico, quem nunca brincou de bolinha de água? Quem nunca fez isso? A Pró acabou de falar disso, não foi, gente? Olha só, na agropecuária, a criação do gado, a irrigação, essas máquinas são bem extensas, elas têm quilômetros dessas máquinas e elas saem assim. Essa fumacinha que você está vendo não é fumaça não, viu? É água, muita água, porque as fazendas que produzem os nossos alimentos são assim, extensões de terra cultivadas muito grandes e que não dá para molhar com a mangueira como você molha as pontas em casa. Então, precisa desse maquinário e usa-se muito mais água, gasta-se muito mais água para irrigar os pastos e para irrigar as plantações. Na indústria, olha só, lavando as batatas, esfriando o metal, aqui é o desperdício. Quando acontece algum problema, algum vazamento na indústria, é dessa forma. Imagine que na nossa rua, quando estoura um cano, já tem aquele desperdício de água, aí você imagina com um cano dessa grossura. E o que foi mais interessante de tudo isso que nós aprendemos, foi que André ficou tão curioso com tudo que nós vimos nessa aula, que André decidiu pesquisar sobre os rios e as lagoas de sua cidade. Qual é a cidade que André mora? André mora em Feira de São Paulo. Opa! E aqui tem lagoa? Tem, nós temos lagoas bem grandes, umas já estão bem bonitas e outras estão precisando de cuidados especiais. E André, ele ficou preocupado foi com a qualidade de água que usamos e de como ela está sendo tratada pelas pessoas. André é um menino muito esperto e muito curioso e ele foi pesquisar muitas coisas aqui da nossa cidade. Olha só! Nós temos a Lagoa Grande, a Lagoa do Parque da Cidade, Erivaldo de Serqueira, a Lagoa do Berreca e o Rio Jacuíbe. Assim, vocês podem procurar todos esses lugares na internet, viu? E a atividade complementar de vocês é justamente uma atividade parecida com a de André. você vai pesquisar os rios e lagoas que existem na nossa cidade. A sua pesquisa vai precisar ter o nome e a localização. Rio Jacuíbe, tal lugar. Lagoa do Berreca, tal lugar. Lagoa Grande, o nome do bairro onde se encontra. Porque tem muitas lagoas que estão dentro da nossa cidade e outras que estão nos distritos. Lembram o que são os distritos? Daquela aula que nós falamos sobre as danças e as tradições, as festas tradicionais de Feira de Santana, nós vimos o que eram os distritos. São lugares habitados que fazem parte da nossa cidade, mas que estão bem afastados aqui do centro. Na sua pesquisa, além de ter o nome e a localização, você vai procurar saber quais são os problemas ambientais. Como assim, Proelida? Você vai ver se está recebendo rejeito de indústria, rejeito de fazendas de gado, rejeito de fazendas onde tem a plantação, das coisas que são do nosso alimentação normal do dia a dia. E você vai fazer uma lista daquilo que tem sido feito para melhorar as situações dos problemas ambientais dos locais que você pesquisou. Se você pesquisou o Rio Jacuípe e duas lagoas, tipo a Lagoa Grande, a Lagoa do Parque da Cidade, você só vai procurar os problemas delas e o que tem sido feito para melhorar. Não vai procurar de outro lugar não, tá bem? E outra, lembra da história que nós contamos no começo da aula, a Pró contou a história dos dois peixes de Paiá e Apapá. Que tal a gente criar um jogo? O nome do jogo é Caminho para o Rio Azul. E você vai precisar de materiais simples para você confeccionar, igual o quebra-cabeça que nós montamos na aula de linguagens. Você vai precisar de um papelão, de um dado e de duas tampinhas de garrafa pet, cada uma de uma cor e giz de cera. Aqui está o modo de fazer. Você vai traçar um percurso de 30 quadrinhos. Pinta com giz de cera, cada quadrinho numa cor, sem repetir cores, iguais uma pertinho da outra. Combinado? Isso. No início, que é a largada, você vai desenhar um rio ou recortar de revista, de jornal, de onde você encontrar. Um rio bem poluído. lembra que na história o rio onde cada peixinho morava estava poluído era por isso que eles precisavam sair de lá? O nosso jogo é justamente sobre isso. E lá na chegada você vai fazer um desenho ou colar um recorte de revista, de jornal de um rio bem limpo e bem bonito. Duas pessoas jogam esse jogo, mas se você quiser, você pode colocar quatro tampinhas de cores diferentes e aí quatro pessoas vão jogar, tá bom? E vem se quem chegar lá na reserva do rio azul primeiro. Aqui está o modelo do jogo. Esse fui eu que criei. Eu distribuí para algumas professoras do segundo ano. Mas se você quiser esse joguinho que a pró fez, pede a sua pró que eu envio para ela, tá bom? Olha só, a largada, o rio poluído, tá numerado de zero até trinta, você vai jogar o dado e a quantidade que você vai andar de casinha é a numeração ou a quantidade de bolinhas que saem no seu dado. E vem se quem chegar aqui na reserva rio azul primeiro. Até a próxima aula, viu meus amores? tchau. Obrigado.